9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você chegou, tão de repente Abstrato e tão real Me envolveu, suavemente Tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar Tem cor de mel teu olhar Passa um sorriso pra me enlouquecer Se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração Você chegou, tão de repente Abstrato e tão real Me envolveu, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar Tem cor de mel teu olhar Passa um sorriso pra me enlouquecer Se fecho os olhos Se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus Você é meu presente de Deus História de Deus História de amor numa canção Escrevi teu nome junto ao meu E colei dentro de um coração Todo neném tem cara de joelho Todo neném tem cara de joelho Todo neném tem cara de comer com a mão E quase todo neném nasce com pouco cabelo E nem penteia, não Todo neném é o mais engraçadinho Mesmo se acorda a casa inteira Chora tão bonitinho Todo neném tem cara de joelho Todo neném tem coleção de mamadeira Só que você neném Só que você meu bem Será a mais inteligente, criativa, brilhante Dirá coisas divertidas a todo instante Você é a pessoinha que a gente sempre sonhou É o amor que a gente tanto esperou Todo neném só fala nenenês E todos acham que entendem Como se fosse português Todo neném faz coisas que sempre surpreendem Só que você neném Só que você neném Só que você meu bem Será a mais inteligente, criativa, brilhante Dirá coisas divertidas a todo instante Você é a pessoinha que a gente sempre sonhou É o amor que a gente tanto esperou Todo neném adora sopa de abobrinha Mesmo se cospe tudo na roupa da madrinha Todo neném é redondinho Igual ao mundo Se chora é porque sono dói Se chora é porque fome dói Porém isso é coisa de todo neném Sem wantê Hum Já Quero Transcrição e Legendas Pedro Negri Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco, cabe a cruzar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito